Nos porta-retratos de família, lá está a Cíntia. Nas festinhas de aniversário, no Natal. Todas as férias, bastava ela ligar. Todas as férias, a gente pegava o carro e ia buscá-la pra ela estar com a gente todo o período de férias, passar com a gente. Ela passava 30 dias, 40 dias. A mãe da menina trabalhou na casa da mãe da Ana Carolina, quando ela era criança. Ajudou a criar a Carol e as irmãs. Quando a diarista engravidou, foi a hora dela retribuir o cuidado. Ela falou assim, Carol, ela usou esse termo que eu achei até engraçado. Eu fiz a Cíntia na sua intenção, eu fiz ela pra você. Ela me ajuda muito nos eventos de casa, desde pequenininha, ela se preocupava comigo. Né, mãezinha? Desde que eram namorados, o Breno dividia com a Carol a responsabilidade e foi se apegando. Ela voltava lá pra mãe biológica, aí ela também com saudade da gente, voltava pra cá. Até que isso ficou impossível manter essa distância. Impossível. O processo de filiação sócio-afetiva foi concluído em dezembro de 2017. A Cíntia agora tem dois pais e duas mães na certidão e até acrescentou o sobrenome do Breno. Eu sempre quitei porto no meu nome. Tô muito feliz. O casal ainda não tem filhos biológicos, mas quer ter. É, até a gente fica brincando, falando que vai ser mais três, pra dar quatro no total, se Deus quiser, né? Tem criança, coitada, que tá na rua, não pode nem ter um pai como esse, só pra mim. Você tem dois pais e duas mães? Uhum. A mãe biológica dela também é só gratidão ao casal. Ela mora no interior de Goiás. No dia das mães, enviou uma mensagem pra Carol. Sei que você é uma ótima mãe. Se eu não tivesse essa certeza, eu jamais teria aceitado o que eu aceitei. Parabéns pelo seu dia. Por telefone, ela confirma que precisou se desapegar para o bem da filha. Eu já conheço, né, sei, a indústria da Carol e o que ela só fez esse problema, né? Confiou plenamente, confia. Confio plenamente, plenamente. É como se ela estivesse do meu lado. Esse novo conceito de família só foi possível depois que o Conselho Nacional de Justiça definiu as regras para filiação socioafetiva. É preciso consentimento dos pais biológicos e a criança passa a ter direito à herança, a plano de saúde. O reconhecimento de paternidade socioafetiva pode ser feito em cartórios desde novembro do ano passado. O pedido tanto pode partir de um padrasto, de uma mãe de criação ou de um casal homossexual, por exemplo. Só que o processo é diferente de uma adoção. O requerente precisa comprovar que já existe uma relação com a criança. No processo, deve constar fotos, comprovantes de pagamento de despesas, tudo o que prove o vínculo. O cartório tem que ter muito critério para fazer esse reconhecimento de socioafetivo, para não cair naquela adoção brasileira. Então, por isso que nós fazemos a entrevista, verificamos se o pai adotiu, foi ele mesmo que criou a criança. E também, é irrevalgado, depois de reconhecido, não pode mudar. Ninguém aqui parece arrependido. Eu até falei para ela que eu comprei essa correntinha aqui, que é ela. Ela na minha vida. Ela falou, nossa, sou eu. Eu falei, é, vou carregar para sempre. Meu coração enche de amor por eles. Meu coração fica cheio de coraçozinhos pequenos.